Olá, eu sou a Priscila e seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje o meu vídeo é muito rápido, é só porque eu recebi uma mensagem no meu WhatsApp e me fez refletir muito e aí eu queria compartilhar com você. Era um videozinho contando a história de um senhor de 93 anos, que ele tinha acabado de receber alta do hospital. Ele ficou lá internado por alguns dias com problemas respiratórios e aí nesse período que ele ficou no hospital, ele precisou usar o respirador, o oxigênio do hospital. E aí quando ele recebeu alta, vieram até ele e entregaram para ele a conta que ele tinha que pagar pelos dias do respirador. E aí quando ele pegou esse papel na mão, essa nota para ele fazer o pagamento, ele começou a chorar. E aí uma pessoa, não sei dizer se foi o médico, se foi o enfermeiro, a pessoa que entregou para ele a conta questionou, mas o senhor está chorando pela conta que o senhor tem que pagar? E aí ele respondeu, não, não, eu agradeço por ter esse respirador aqui, por ter me servido, por ter me ajudado e graças ao dinheiro que eu tenho guardado, eu posso pagar sem nenhuma dificuldade. Só que agora eu me dei conta. A esse respirador, esse oxigênio do hospital, ele custa 500 euros por dia. E eu vou pagar, tudo bem, mas e os 93 anos que eu utilizei o oxigênio de Deus? Eu utilizei todo esse tempo e eu nunca agradeci, até agora. E aí esse videozinho me fez se flitir muito. A gente tem o costume de agradecer pelo dia, tem o costume de agradecer as coisas que a gente ganha, agradecer a água na torneira, sei lá. Mas será que a gente agradece as pequenas coisas que realmente fazem a diferença na nossa vida? O oxigênio que a gente respira, a coordenação motora que nos permite de fazer o movimento para pegar as coisas com a mão, de fazer o movimento com as pernas para a gente andar, para ir e vir para onde a gente queira. Então eu me dei conta que a partir de agora eu tenho que dar mais valor à gratidão. Não só usar como uma técnica para conseguir algo, ou sei lá, só para parecer uma pessoa grata para os outros. Mas realmente eu vou me policiar para agradecer cada vez mais. E se essa reflexão também foi importante para você, compartilha com seus amigos, deixa aí seu comentário. Eu não gosto de finalizar o vídeo te pedindo, dá um curtir, dá um comentário. Mas se você conhece o YouTube, você deve saber que essas atitudes são importantes para que o Logorítimo entenda que você gosta do meu vídeo. Então tudo de bom para você e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho